Agora é a sua vez Eu não vou bater assim Casamento é união Vai tomar nu Filma essa transformação aqui Olha Olha Que isso Que isso Eu acompanho o seu canal Vou te comer em Amor Ai ai para ai ai A luz dos olhos teus A luz dos olhos meus Ela sabe a continuação da letra Ela sabe além do looping mano A gente só sabe a luz dos olhos teus a luz dos olhos meus A luz dos olhos meus a luz dos olhos teus A luz dos olhos teus a luz Pessoal que vai participar vem em volta aqui Vai Wesley entre Wesley Entrei e é gorda Ele começou a pegar fogo Ai meu Deus ai ta aqui Pelos poderes de Wayskull Ele da rosca Ai que medo mano da negocinho Oxe você ta pegando fogo Ai 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 O que é isso cara 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 Que pelo jeito Que o moleque E tem um personagem Nasıl Personagem em sua homenagem Que o que é isso para mim Como écifiquei uma boa Ah não вариuhm você que tá com delay Alguém tá com delay mano Dariras vem cá Vamos tentar quem tá com delay Deus fala Friends Dud Du Oh ela é que vem Um Deus fala um Dilda Não, tá complexo isso aí, Thales. Tá complexo, mano. Quando eu falo tomate, você fala cebola. 4 mais 4, tomate. Michael. Que graça esperança. Que graça esperança. Que graça esperança. Eu vou acabar com esse cara agora, quer ver? Peraí. Aqui, aqui, ó. Calma aí, vagabundo. Agora é sua vez. Ah, eu tô pegando fogo. Eu tô com fogo no rabo. Eita. Aí, transformation. Nunca se faz isso. Ai, que legal, mano. Peraí, deixa eu testar. Minha nossa. Mano, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava nem ver o alçamento da minha vida, mas... Mas ele tá aqui. Agora eu tô com um monte de filme. Puta, o merda fez. Você viu o processo? Processo. Você quer ver o processo? Olha aqui pra mim. A meta é comprar o fulgore pra rebolar na tua forma. Olha esse cara, velho. Eita, gostosa. Bota o spawn ali embaixo do bagulho e eu entro no cadeirão. Daí bota os ingredientes no cadeirão. Ah, ele fica bem no centro. Eu vou juntar ingredientes, ó. Pega uma latinha de overclock. Pode ser isso aqui também. Peste. Estamos prestes a fazer uma coisa. Eita porra. Posso ir? Fandinho, Wesley. Seja aí. Eba. Isso aqui não tá fazendo bem, não, mano. Meu bobo quer feritar. Ai, ai, ai. Eita porra. Tá doendo, tá doendo. Eita porra. Eita porra. Que que tá acontecendo? Que medo, mano. Que que é isso, cara? Peste? Peste travou, pessoal. Aguenta aí. Já volto. Ué, mas... Vamos pro maldito. É assim. O tempo depois do casamento? É, alô de medo do casamento, mano. Adoro ver uma bunda. Opa, vê isso. Eu tô engraçado. Não é a toque é o famoso. Que que eu fiz? Que que eu fiz? Não sabia que dava pra fechar a porta. Agora eu tô surpreso. Ih! Ele tá bom. Não, não, não. Não é como você pensa. Não é como você pensa. Mas aí, Wesley, fala aí com a gente. Que que eu falei com a gente? Não, não, não. Fala aí, galera, beleza. Hoje e agora quase me mandaram pro Japão, galera. É foda. Que o quê? Você me forçou a fazer isso, entendeu? Que que eu forçei? Me forçou a fazer isso aqui. Ah, Michael. Ah, não. Eu nem consegui. Mano, que bonito que tá o Michael com esse céu azul. Meu Deus. Ô, toma cuidado pra vocês não caírem aqui, mano. Na moral, olha a altura do tamanho. Ah, mano. Casamento é união. Antes de darmos seguimento, eu preciso fazer a pergunta. Vale agora o cálice para sempre. Mano, eu tenho um negócio contra esse casamento aqui. Papo reto mesmo, mano. Não, não. Ah, mano, eu tô mutado, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Ô, eu queria saber se esse padre ali tá solteiro. Casamento lindo, velho. Mordei, ô da Rígis. Meu Deus. Você sabe o que eu queria, Wesley? O que eu queria? Beleza. Oi. Caralho, cadê essa música? Mano, eu não acho. Então. Não, então. Ah, não. Nossa, é essa, velho? Ô, Wesley, vem cá rapidão. Eu quero botar uma coleira. Ah, não. Não. Mas o que arrancou aí? Um novo brinquedinho. Late pra mim, bebê. Late. Uau, uau. Como é que faz pra voltar? Eu apertei, eu apertei sem querer. É muito simples. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. A gente só tá aqui. Não, 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 não. Você tá ligado? Que isso? Que isso? Caralho, gato gostosa. Acho que é... Foi mal, foi mal. Cara, não acredito. Encontrei o Wesley Cree-Cree no meu primeiro dia. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse vídeo foi gravado no Beco, Brasil. Boa noite, moça gostosa. Eu vou explodir, mano. Não aguento uma coisa toda a outra, mano. Nossa, eu ia falar uma bosta muito grande. Esquece. Eu esqueci que eu sou mulher. Se eu fosse homem, eu poderia falar. Mas eu sou mulher. Se empolgou pra claro falando com o Bit, mas foi tudo da boca pra fora, assim. Ô, louco, já um frango furioso. Aí um monte de emoji, assim, ó. Mas, Minato, o que você está falando? Você nunca mais usou aquele personagem. Deixa eu chamar ele ali. Calma aí. Não, não. Ah, não. O gato não olha pra trás. Cuidado, gato. Que perigoso. Ele virou de... Caralho, o quê? Eu voltei. Foi, quer dizer, eu voltei. Esqueci de fazer a voz. Caralho, esqueci. Vai tomar no cu. Eu não aguento mais. Caralho, agora que eu vi, mano. Botaram a Bia em pé em cima do bar ali, ó. Ah, meu Deus. Que medo, velho. Desar, mano. Parece aquelas fotos de entidade do Minecraft. É, mano. Imagina se some do nada aquela porra ali, só com barulhinho, ó. Nossa, e antes o Wesley crel-crel, ele falou que tinha terminado, né? Daí eu fui super empática. Fui lá e falei, não, não. Eu falei o quê? Você ensinou que tinha terminado o teu namoro, né? Com a Jéssica. Tipo, eu falei, não, lamento, tá ligado? Ela tá falando isso muito gostoso não hoje. Eu tô ficando louco. Acho que se eu escutar ela mais um pouquinho, eu vou começar a babar. Meu namorado não me dá muita atenção, sabe como é? Porra, mano. Que vacilo da parte da Jéssica, tá ligado? Ai, que brudinha ali. Ai, tá apontando. Meu Deus. Hum? Esse vídeo foi gravado no beco, Brasil. Caralho, você é o Wesley crel-crel? Você sabe de ser um fã, mano. Mediciona, mas vem crel-crel. E crel-crel? Crel-crel. Edicionar, medicionar. Dica construtiva de hater aqui, mano. Vê se desapega desse pinho. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E agora, um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho aqui no canal. E se você também quiser apoiar o canal, dê uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Assim você contribui com o canal pra ele continuar crescendo. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.